Para compor a mesa de abertura do Seminário Internacional Licenciamento Ambiental e Governança Territorial, eu gostaria de chamar o secretário Gilson Bittencourt, secretário de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Marilene Ramos, presidente do IBAMA. Marco Aurélio Costa, diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA. Diana Sawyer, coordenadora de pesquisa do International Policy Center for Inclusive Growth. Jan Olson, embaixador de Meio Ambiente do Ministério de Meio Ambiente e Energia da Suécia. Por favor, passo a palavra agora ao diretor da Dirur do IPEA, doutor Marco Aurélio. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar na abertura desse Seminário Internacional sobre Licenciamento Ambiental e Governança Territorial. E, apesar de triste do GSEA não poder estar na mesa de abertura, que é sempre bom a gente ter a presença do presidente da instituição, ele foi convidado pelo ministro com a reunião, no final da sexta foi convidado para a reunião hoje de manhã, por isso ele não está aqui. Eu estou muito feliz com a oportunidade de poder abrir, porque posso agradecer algumas instituições e pessoas que ajudaram na realização do seminário. Então, de início, eu agradeço de maneira muito forte a delegação da Suécia e aos colegas da IPA e da Suécia por estarem participando e apoiando o seminário desde o momento inicial. Então, Ian, muito obrigado. Agradeço também a nossa instituição com o irmão IPC, que também, de maneira muito rápida e pronta, apoiou e viabilizou a vinda do Ed Morin e do Jerônimo, que vão estar conosco nas próximas sessões. Então, Diana, agradeço muito a sua disposição e rapidez em aceitar o convite, em participar do seminário, viabilizando a vinda dos nossos convidados. Agradeço também ao IBAMA, em especial à Marilene Ramos, com quem a gente esteve conversando há um mês atrás, também pela forma rápida, pronta, de apoio ao evento. E, obviamente, agradeço o Gilson pela presença e pelo apoio que o Ministério do Planejamento tem dado. Semana passada, inclusive, teve um evento específico sobre condicionantes dos empreendimentos, em que o licenciamento ambiental era um dos temas, e foi um seminário que ocorreu lá no Ministério do Planejamento, organizado por um colega que vai estar coordenando a próxima sessão, a primeira sessão, o Alexandre Gomidi. Então, é muito bom estar aqui, e eu agradeço a equipe da DIRUR, na figura da Adriana, que coordena a coordenadora de Santabilidade Ambiental, do Gustavo, que está fazendo as vezes de mestre de cerimônias, a Sandra Poulsen, que também apoiou e participou ativamente dos eventos, viabilizando a nossa comunicação com os colegas da Suécia, o Júlio César e a Letícia Kluge. Acho que a gente... É um pequeno seminário, apenas dois dias, mas dá bastante trabalho, e a equipe toda participou ativamente para viabilizar o encontro. O tema do seminário, obviamente, não vou me alongar, só dizer que o tema do seminário me parece muito oportuno, por vários motivos. De certa forma, o licenciamento ambiental, ele tem uma dimensão, a gente está acostumado a lidar com o tema, do ponto de vista das condicionantes para os empreendimentos, é uma agenda um pouco negativa, tem sempre uma carga, uma aura um pouco negativa quando a gente fala do licenciamento. São restrições, são impedimentos, são conflitos. E a ideia do seminário era um pouco de olhar o licenciamento como uma ferramenta, não apenas de gestão ambiental, mas é uma ferramenta de gestão territorial. Mas é a partir do momento em que o que se decide num processo de licenciamento, e as condicionantes em especial, trazem uma série de oportunidades para o desenvolvimento territorial. E o desafio que se coloca, o porquê da expressão governança territorial, o desafio que é colocado para quem está no processo, e para se aproveitar essa oportunidade, é pensar em que existem conflitos, há conflitos de interesses entre os diversos grupos, governo, sociedade civil, as comunidades tradicionais, o setor empresarial, quer dizer, são interesses diferentes, eventualmente conflituosos, mas, de alguma maneira, a gente tem que ser capaz de superar a agenda de conflitos e estabelecer uma agenda positiva, uma agenda de aproveitar as oportunidades trazidas pelos empreendimentos. Então, a ideia da governança territorial está focada nesse grande desafio, que é lidar com um conjunto de interesses que, eventualmente, é conflituoso, em que, evidentemente, todos vão ter um certo nível de perda, quer dizer, há sempre algo que se perde, mas, do ponto de vista do território, quer dizer, os impactos existem, eventualmente não são pequenos, e, se não se aproveita a oportunidade trazida pelo processo de licenciamento e pela efetiva cumprimento das condicionantes, não apenas o cumprimento formal, dizer, ah, não, está entregue, fizemos esse empreendimento e entregamos, mas pensar no impacto articulado disso no território, numa perspectiva integrada de políticas públicas. Então, eu espero que o evento seja muito bem sucedido, temos muitas expectativas em relação às experiências internacionais, talvez um olhar de fora nos ajude a olhar os nossos problemas de maneira um pouco, de maneira diferente, nos ajude a pensar um pouco diferente, e que a gente encare esse desafio como um desafio de construção de diálogo. Eu acredito que esses processos que têm impactos territoriais, eles são mais bem sucedidos, onde existe um certo, um capital social, que dê, onde há confiança entre os atores e agentes, atores sociais, políticos e agentes econômicos, e que, a despeito de projetos eventualmente divergentes e dos conflitos, que se consiga construir algo para o bem da coletividade. E eu acho que esse é um pouco o nosso objetivo. Bom, eu vou... Eu passo a palavra para a mesa. Jan, faça as honras de abertura. Adiga! Alla isso... Obrigado te. Obrigado. Muito obrigado pela palestra e excelentes, senhoras e senhoras e senhores. Queridos amigos, bom dia a todos. É verdade um grande prazer para assistir a este muito importante seminário sobre permissão de permissão e governança de território. Eu estive em Brasília ontem com a delegação da Ministra do Enviamento e Energia de Suíça e quatro agências sob o Ministério do Enviamento. Esses são a Agencia de Suíça do Enviamento e Proteção, a Agencia de Suíça do Enviamento, a Agencia de Suíça do Enviamento e 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 do Enviamento. Nós estamos aqui com o objetivo de ajudar a desenvolver mais a cooperação entre a Suíça e o Brasil sobre o Enviamento, o Enviamento, o Enviamento e o Enviamento e o Desenvolvimento. Este workshop é o primeiro de várias atividades cooperativas com os ministérios e organizações em Brasília que nós vamos ter esta semana. a Suíça traz grande importância ao relacionamento com o Brasil, não é o menos no campo de proteção ambiental, mudança climática e desenvolvimento sustentável. Quando se trata da indústria e do trade e das relações entre os nossos povos, e eu não vou nem mencionar o futebol, nosso amizade foi um longo prazo de volta. O Brasil é o maior parto da Suíça do Enviamento e da Suíça do Enviamento e da Suíça e é uma prioridade para a Suíça de continuar a desenvolver nossas relações bilaterais. Como uma grande economia em emergente, o Brasil é obviamente também um importante ator para a proteção do enviamento e do clima globalmente, e também para a cooperação internacional em este campo. O Ministério do Enviamento e da Suíça do Enviamento e do Brasil aprovou a cooperação em 2013. E a visita de Presidente Rousseff nos apresentou mais oportunidades para ampliar a cooperação em diversas áreas, como o desenvolvimento sustentável, das minas, pesquisas e educação, e, claro, com a apoio ambiental. Vamos olhar para a política ambiental na Suécia, nosso Parlamento adopteu 16 objetivos ambiental e qualificações para guiar todos os nossos nacionais e internacionais. O nosso objetivo geral de polícia ambiental e qualificação em 2020 é a sociedade em que os maiores problemas ambiental na Suécia foram resolvidos, sem aumentar os problemas ambiental e saúde fora da Suécia. No nível internacional, e é verdadeiro um prazer de poder dizer isso, 2015 foi um bom ano para o clima, o ambiente e o desenvolvimento sustentável. O mundo conseguiu seu acto em Nova Iorque com a adopção dos sustentáveis de desenvolvimento no Agenda 2030 e com o clima em Paris. Again, com o seu poder econômico e desenvolvimento, o Brasil faz muito trabalho e é um papel importante para a elaboração e implementação dessas decisões. E nós estamos capazes de aprender mais sobre como os nossos objetivos e decisões vão ser implementados em todas as políticas aqui no Brasil. e o nosso grande país do Brasil. Queridos amigos, olhando para os temas específicos sobre o agendamento hoje e amanhã, uma cornação estabelecida já na década dos anos 60s da Suécia ambiental code é que a industria e outras outras áreas ambiental e outras áreas que normalmente têm maior impacto ambiental, devem ter um procedimento de permito. Based on environmental impact, level of technical complication and size, an environmentally hazardous activity or installation require a permit issued by either a court or a regional authority. For typically less hazardous activities, a simple notification to the relevant municipal committee might be sufficient. An important principle, furthermore, is that all features, environmental impacts of an activity or installation are considered together and that one integrated permit is given for the whole activity or installation. Supervision on the activity is then based on self-monitoring following the conditions set in the permits and other complementary prescriptions by the supervising authority. This is a cost-efficient system which we have tried for a long time in Sweden and which actually works. Of course, compared to Brazil with its federal structure, Sweden is a small and centralized entity, easier to work with than Brazil, I'm sure, but also the European Union with now 28 member states and half a billion inhabitants has adopted much of the Swedish way of working in this field. So, you will be meeting at this workshop Swedish experts who will share their information experience of how the environmental permitting system functions in Sweden and how it functions in a European context. I'm confident that they can make a useful contribution to the work here, but also that they will be able to pick up a lot of interesting information from you. That's, of course, why we meet and why we work together. I wish you all the success with the workshop, today and tomorrow. Thank you very much. 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 Your second seminar. Thank you. Thank you donc, Jake. Well, it's a about 10. com certeza vai desembocar na questão do desenvolvimento local. Nessa questão do desenvolvimento local, isso, então, se torna bastante importante a questão da viabilização da população de usufruir de seus direitos ambientais. E, mais ainda, ela torna a população como protagonista e não algozes ou vítimas. Elas passam a ter um papel muito mais participativo nessa questão do desenvolvimento local. É nessa perspectiva que eu vejo uma grande oportunidade para mim de aprendizado. E espero que todos tenham um bom seminário. Obrigado. Obrigado, Diana. Eu passo a palavra, então, para a Marilene Ramos, presidente do Ibama, que será uma das nossas debatedoras amanhã à tarde. Bom dia a todos. Quero agradecer a Marco Aurélio por esse convite. Você esteve pessoalmente lá no Ibama para falar desse seminário. Eu já tinha tido contato com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nessa área de licenciamento. E quero te dizer que, em função até do alto nível do seminário e da expectativa de tudo que esse tema traz, eu já até me programei para passar amanhã aqui, para, pelo menos, hoje conseguir ouvir as discussões hoje de manhã. E nós vemos que esse tema é um tema que suscita tanto interesse que nós temos aqui, além da presidente do Ibama, dois, o ministro, o ex-ministro, e também o Volney ali, ex-presidente, que já, certamente, parte dos cabelos que o Zé Carlos perdeu foi tratando do tema licenciamento ambiental. Não é, Zé Carlos? Bom, eu quero cumprimentar todos os membros aqui da mesa, o Ministério do Planejamento, a Diana, o Ian, agradecer esse interesse e essa cooperação. Quero falar também do EPA e de outras organizações aqui presentes. e agradecer essa cooperação, esse interesse, porque realmente é um tema que nós temos que estar em permanente evolução. O Brasil fez um grande... já trilhou um grande caminho no licenciamento ambiental das suas atividades, porém, existe, na medida que a economia se torna mais complexa, o conhecimento se aprofunda, nós sabemos que temos a necessidade de estar sempre evoluindo. Então, hoje, o Brasil é um país que conta com um arcabouço regulatório vasto, que é abrangente, tudo isso, mas muitos instrumentos de gestão ambiental, o licenciamento é um dos instrumentos mais fortes, mais poderosos, porém, há uma reivindicação, há sempre críticas e há necessidade permanente de evoluir. e buscar essas experiências de outros países que já trilharam esses caminhos é uma forma para nós de encurtar os nossos próprios caminhos que nós precisamos trilhar. O próprio IBAMA, o Tomás, nosso diretor de licenciamento, está aqui presente, vai participar agora da primeira mesa, certamente vai falar disso, tem feito um esforço nesse sentido, nós temos um trabalho já feito, acabamos de completar a primeira etapa dele, onde nós analisamos experiências de oito países, buscando identificar as boas práticas, onde nós podemos aplicar, trazer para o Brasil essas boas experiências, certamente aqui é uma outra oportunidade dessa discussão, estamos revendo processos, pegamos mais de 80 processos de licenciamento para colocar uma equipe técnica analisando integralmente esses processos para avaliar os seus resultados, as suas condicionantes, toda a estrutura técnica desses processos para avaliar onde estamos errando, onde podemos melhorar, onde está havendo tratamentos diferenciados para coisas que são similares, enfim, e onde estão ficando, onde estão os vácuos, as áreas que nós não estamos conseguindo atender. Na questão, então, que esse seminário se propõe, que é licenciamento ambiental e governança territorial, este, certamente, é um terreno que nós evoluímos muito pouco ainda no Brasil. Eu acho que dentro da área ambiental existem duas correntes com relação ao licenciamento. Há os que defendem que o licenciamento deveria, o licenciamento ambiental, deveria se ater exclusivamente às questões ambientais, se restringir exclusivamente às questões ambientais, e há os que defendem que o licenciamento ambiental é aquele espaço que deve coordenar as diversas áreas que estão envolvidas com relação à implantação de um empreendimento em um determinado território. Nós temos, por exemplo, uma portaria interministerial do Ministério do Meio Ambiente, com o FUNAI, com os outros órgãos que são anuentes no processo de licenciamento, que coloca sobre o IBAMA a responsabilidade de receber todas essas contribuições, seja da área indígena, seja da área de quilombolas, patrimônio histórico, tudo isso, e integrar isso, todas essas questões dentro do licenciamento ambiental. O que acaba trazendo para o órgão ambiental uma responsabilidade enorme, uma necessidade de ter um conhecimento superabrangente. Agora, eu acho que esse caminho não tem volta. Até gostaria muito de ouvir os meus colegas antecessores nesse cargo de presidente do IBAMA, porque eu acho que não tem volta. Não há como nós voltarmos e dizer, olha, nós, os órgãos ambientais, nós só vamos cuidar exclusivamente das questões ambientais. nós não vamos deixar que cada um, cada órgão, trate assim da sua área. E acaba que essa questão de como o empreendimento chega na região, como é que ele impacta, tanto do ponto de vista social, econômico, quanto ambiental, acaba sendo trazida essa discussão para dentro do licenciamento. Enfim, amanhã eu vou ter oportunidade, na mesa de debate, de falar um pouco mais sobre isso, mas foi só a ideia de, no momento que nós estamos discutindo, a revisão da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que trata sobre licenciamento ambiental, nós estamos justamente nesse momento de revisão da Conama 237, existem vários projetos de lei sendo discutidos no Congresso, também tratando das mudanças no licenciamento, no sentido de que o licenciamento seja mais efetivo e até mais ágil, é ter uma contribuição como essa, que o IPEA está dando juntamente com os seus parceiros da Suécia, tudo isso, é realmente muito oportuno, e eu acho que nós vamos ter muito proveito. Aí eu quero agradecer muito o IPEA e agradecer a todos que se dispuseram a vir aqui discutir conosco. Obrigada. Obrigado, Marilene, pelas suas palavras, eu acho que esse é o desafio. Gilson Bittencourt. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa, Marilene, Daiane, Jan Olsen e o Marco Antônio aqui, e também cumprimentar todos os presentes. Antes de mais nada, em nome do ministro Valdir Simão, eu gostaria de agradecer e parabenizar o IPEA por essa iniciativa, e também o próprio governo da Suécia, que está dando todo esse apoio, especialmente trazendo a sua experiência, o que é fundamental para que nós possamos avançar e tentar superar alguns dos nossos problemas ou dos nossos desafios quando se trata de licenciamento ambiental, principalmente com governança territorial. É um tema... Os dois são temas complexos, principalmente quando nós unificamos. Tratar a governança territorial no Brasil, onde há, em muitos casos, sobreposições de responsabilidades entre os três entes federais, há uma certa dificuldade de definir o que é a função de cada um, especialmente quando você tem um empreendimento. Hoje em dia, quando nós temos um empreendimento, muitas vezes ele é uma demanda do Estado, é uma demanda do município, à União, e quando a União inicia o processo de sua execução, o Estado e o município passam a ser atores como se fossem externos ao processo, e mais um demandante de questões em relação ao governo federal, e se perde muito da sua própria responsabilidade quanto às ações que desenvolvem. Muitas vezes a culpa é do próprio governo federal, muitas vezes a responsabilidade é dos Estados e municípios, mas, em geral, não há essa articulação. E nós temos uma dificuldade no Brasil de tratar a questão territorial, até porque, muitas vezes, nós ficamos na discussão o Estado, o município, e a maior parte desses grandes empreendimentos que nós estamos tratando, em geral, e que é onde tem o maior debate sobre a questão ambiental, ele não é um Estado, ele não é um município, é um aglomerado de municípios, é um território, como está sendo chamado, mas a dificuldade de você ter uma gestão em relação a isso. Eu acho que o seminário é uma oportunidade para nós debatermos e buscarmos soluções, ou buscarmos ideias para alguns dos nossos desafios. Eu vou listar alguns aqui, que já é resultado de uma série de discussões, que há divergências, mas, a princípio, apontam para uma série de questões que eu acho que a gente precisa tratar em relação a esse tema. Primeiro, em relação aos estudos ambientais, que, no geral, são muito longos, mas, muitas vezes, com poucas informações efetivamente relevantes para o processo de licenciamento. Então, são grandes volumes, muita informação, excesso de informação, e quando você precisa de informação efetiva, você não tem. Acho que esse é um problema que a gente precisa tratar e ver como a gente avança. O segundo, muitas vezes, há um excesso de condicionantes, eu nem estou aqui ainda me referindo a condicionantes sociais ou ambientais, mas um conjunto de condicionantes, mas depois há muito a pouco acompanhamento, ou até uma variação efetiva, uma variação anterior sobre a sua efetividade. Você coloca tanto detalhe, tanto detalhe, e, muitas vezes, boa parte desses condicionantes efetivamente não contribuem para o desenvolvimento social ou mesmo para o meio ambiente. Muitas vezes, fica de fora o que é essencial. Muitas vezes, falta nesse processo de avaliação uma visão um pouco mais ampla, mais holística, digamos assim, na medida que também, em muitos casos, o empreendimento pode trazer possíveis benefícios. Então, a maioridade é sempre um observar dos benefícios e nunca se coloca também na discussão os impactos positivos. Falta, eu acho que a Marilene tocou um pouco no assunto, hoje falta um marco regulatório ainda, nós temos muitos marcos, mas falta um marco regulatório que determine melhor, em relação aos condicionantes relacionados a questões sociais, o que é responsabilidade do empreendedor, o que é responsabilidade da União, o que é responsabilidade do Estado e do município. No geral, o mais fácil é jogar para o empreendedor. E, muitas vezes, nos atuais empreendimentos que nós temos, principalmente os de grande porte, em geral, são em regiões distantes, em regiões onde o Estado praticamente não está presente. E há aí 100 anos de atraso, 100 anos de não presença do Estado, e aí quer-se, muitas vezes, com o empreendimento, recuperar esses seis anos, jogando a responsabilidade no empreendedor. Então, definir melhor o que é responsabilidade do empreendedor. O que é responsabilidade da União, o que a União tem que fazer, e aí, inclusive, definir o seu cronograma de atuação do Estado e do município é fundamental, até para que os processos avancem, cada um com a sua obrigação. Lógico que o empreendedor pode assumir responsabilidades também, mas hoje é meio que em cada caso, é um caso, é uma definição de responsabilidade, e aí, dependendo de determinadas forças, acaba jogando mais ou menos para o empreendedor, e não há uma definição muito concreta. Um outro aspecto complicado no nosso processo de licenciamento é a sequência constante. Lógico que um estudo nunca é final. Você nunca tem um estudo e uma condicionante que você pode dizer no início a isto, ponto final. Há muitos processos que aparecem ao longo do tempo. Mas no Brasil isso é excessivo. Ou seja, durante um processo de licenciamento, é muito constante. São vários e vários momentos, você acha que você já fechou a necessidade, aparece um novo condicionante, aparece no meio do processo de desenvolvimento. Então, como tratar isto também é uma questão fundamental, até para dar segurança para todos os lados. Nós temos um programa sério em relação à questão ambiental, que é a judicialização, que no Brasil não é uma questão só do licenciamento. Hoje nós já temos um programa sério de judicialização em relação à saúde, em relação a benefícios sociais. Então, este é um problema que nós precisamos também avançar e muitas vezes atrasam e prejudicam o conjunto das ações em relação ao licenciamento. Eu acho que talvez um outro problema essencial, são só mais dois, que eu gostaria de destacar, é a falha do próprio governo em não fazer uma avaliação ambiental, mínima que seja, antes do processo de aprovação dos empreendimentos. Então, você aprova o empreendimento, você coloca ele como prioridade, você abre para uma licitação, você abre para uma abertura de debate sobre empreendimento, já do ponto de vista da sua contratação, para depois fazer-se uma avaliação mais aprofundada da questão ambiental. Eu acho que essa é uma questão que nós precisamos colocar isto quase como um checklist. Nós estamos discutindo hoje no Ministério do Planejamento uma nova política de monitoramento e avaliação de políticas públicas, e o que nós verificamos é exatamente a não existência, antes da elaboração de determinadas políticas, de um conjunto de condicionantes, no aspecto de monitoramento político, eu estou falando em vários aspectos, mas no caso aqui específico, nós aprovamos o empreendimento e depois nós vamos ver se aquilo causará muito ou pouco impacto. Isto é comum, lógico que nós temos exceções, mas isto é também um debate que nós precisamos avançar, que é essa ausência de avaliações ambientais, prescidindo, então, a aprovação ou planejamento do empreendimento. E um último item, parece que no Brasil, cada novo empreendimento, nós temos que começar da estaca zero, nós não acumulamos. Muitas vezes nós temos uma sequência de empreendimentos e muitas vezes nós começamos tudo como se estivéssemos iniciando o processo. Nós parecemos que não aprendemos com as experiências, seja as experiências do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista, principalmente, das relações sociais. Então, eu acho que essa questão de como ter informação e se utilizar das informações efetivas sobre o processo ambiental, seja de um empreendimento para outro, lógico que com as suas particularidades, mas principalmente na sequência de um determinado empreendimento, talvez o SIGA agora possa avançar com informações nesse campo. Então, eu acho que esses são alguns desafios mais focados no licenciamento. E, voltando para o debate sobre a questão do desenvolvimento territorial, acho que a grande dificuldade, o grande desafio, é como fazer todo esse debate que eu coloquei integrado com as unidades da federação, com os municípios e, principalmente, com a comunidade mais afetada no processo. Debatendo, especialmente, antes do empreendimento ser iniciado, e definindo exatamente quais são as ações para evitar que a gente tenha uma guerra permanente e acordos que nunca são cumpridos por ambos os lados. Não vou aqui, exatamente, porque você não tem uma definição, você tem uma mesa de negociação aberta constante, o que gera insegurança e dificuldade no processo. Acho que esse é o nosso desafio, acho que esse seminário é um bom momento para a troca de experiência, seja com a Suécia, seja com outras experiências internacionais. Concordando com a Marilena, acho que a gente avançou muito nos últimos anos, há uma série de passos no processo de licenciamento que foram dados, muito também nessa relação com os Estados, relacionando o que deve ser feito pelos Estados e pela União, mas há muito que se fazer, e esperamos e torcemos para que esses seminários nos tragam algumas luzes sobre esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilson. Eu acho que com essas reflexões e provocações que o Gilson traz, a gente encerra muito bem essa mesa de abertura. E, Gustavo, vamos desfazer a mesa de abertura e passar logo em seguida para a primeira sessão. Um bom trabalho a todos e obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.